Fala, fala rapaziada, fala onde a gente tá hein, meu amigo Robert da última vez, meu aqui, vamos com suporte de peito, e rapaziada, rapaziada, olha onde a gente tá velho, a gente tá numa fazenda cara, a gente deu uma invadida aqui, agora vou colocar a câmera no peito aqui galera, pra ver se a imagem fica boa, que a última vez a imagem do, da cabeça ficou muito alta, agora eu tô no suporte de peito aqui, como eu já havia mostrado, e vamos fazer a trilha rapaziada, a gente tá aqui ó, 9h25, no domingão, a gente já trouxe uma água, tô até amarrado tudo aqui, a gente já trouxe uma água, um pão, uma mortadela, pra passar a tarde aqui hein, passar a manhã e a tarde, espero que a gente fique boa, bora torar, eita quase falhou meu, de quadriciclo, É muito alto? É muito inclinado? Será? E pra lá? Vou ver aqui primeiro, eita porra, cê é louco, Isso é louco, é precipício aqui cara, ali acho que dá né, ali no meio, galera, a gente ia tentar descer na pedreira aqui, mas é muito alto, vamos ver, Cara, tá muito quente E aí Vamos lá. Dá pra descer. Só que sei lá, véi. A gente tá numa sinuca de pico aqui, galera. Não sabe por onde vai descer. E a gente tá com medo de voltar pra lá por causa do segurando a fazenda. É muito alto, véi. Eu acho que o melhor lugar pra descer é lá, é mesmo, hein? Aqui é tudo igual, ó. Só se for dar a volta lá e tentar descer por aquele bagulho. Vamos lá. Galera, a gente tá com medo, cara. A gente tem que voltar. A gente ia descer no rio ali. Só que o rio tá cheio de mato em volta. A moto e o quadriciclo não entra. Tá. Tá aí, hein? Tá achando, sem querer. Que bom. Tamo na pedreira já. Galera, olha o borrão aqui. Vou deixar limpo pra você. Tchau. 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 Cara, não tem barro não, hein? Vamos pra onde? Ali é, eu não sou. Galera, ruim de quadriciclo. Quebra, sobe ou da moto sobe, entendeu? Aqui, ó. Você é louco, pai. Se é a gente que é numa ribanceira dessa, tem quem tira. Ih, o Robert encalhou lá, cara. Ah, não, tá vindo. Galera, não sei se vocês estão me ouvindo, mas cara, isso aqui é muito massa, velho. Vou tentar descer aqui agora. Desce um moro da vossa velhina. Aqui eu não sou como é. Não. Cê não vai sair daí mais, pô. Não. Só erguendo agora, pô. Ok. Agora vai fazer isso no barro, cê fica. No barro, cê fica. Um, dois ou três pra tirar daí. Tá engatado, pô. É que nem se engata, por favor. Vai. Caralho, vai cair a dianteira. Aê. Tá vendo a primeirinha. Agora eu quero ver onde que eu suco. Eu vou ter que subir ali. Eu vou tentar ali, velho. Tentar subir ali. Vou cair pra trás, mas eu vou tentar. Aqui eu acho que dá. Ó, rapaz do céu, hein? Bicho tá bruto. Bicho tá bruto. Olha aí, quase que ele caiu, hein? Cê é louco, pai. Cê é louco. Tá, tá? Cê é louco, pai. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Eita porra Estolei na bosta Ai rapaz do céu Fiquei na bosta hein Agora eu estou lendo galera Estou lendo mesmo hein Ou será que não É brejo Que? Nada é brejo Só fudou um pouco Cê é louco pai Estamos desmatando tudo ali na frente Cê é louco Olha Peguei um pedaço de mato aqui Ali tem um brejo eu acho Gasolina Tá aberta a gasolina? Tchau 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 Agora fiquei Nossa, chegou a queimar o pneu Nossa, a gente é travada, Marcio Isso é louco, pai Isso é louco A moto é bem mais suave Mais leve Uma roda Isso é louco Se lavamos, mas saímos Vamos ver ali pra trás Bom que deu uma refrescada Não dá nem graça, pô Isso que eu não posso fazer, galera Tá cheirando queimado já Tem Ô, ô, ô É cobra ali Tem cobra ali Uma cobra preta Ó Viu? Ó Ali, ó Ó É sim, pô O negócio era grande É cobra sim, pô Era comprida? Mas como é que ela vai subir no ságio? Só se estivesse enfiando o bagulho ali, cara Peixe ou é difícil ser aqui, cara? É, mas na água, assim? Uhum Ali, ó Eu não tô vendo nada Porra Gostei 20 vezes aí, já Cara Cara, é foda A moto é bem mais forte Pra passar essas coisas aí Então vem Cara, pelo menos Eu só dei uma amenizada, velho Ó, eu, pô Tô tudo lavado já Quero só ver como é que eu tô, velho Vou até tirar o cupido Tô falando pra cacete Nossa, velho Tô derretendo Demais, velho Não dá ainda meu Meu freio não tá freando o traseiro, parece Seu pneu mais liso É Se eu tivesse um pneuzinho melhor Eu queria, pelo menos com um cravinho, cara Já ajudava Já ajudava Só que eu só quero trocar, cara Quando acabar isso aí Porque se trocar à toa Só Tipo, ficar mais liso Isso aqui é pra Sim Então a ideia é trocar Quando essa porra acabar aí, cara Foda que Tinha uns dois Oi, aqui é fundinho até, cara É, pô Eu não vou mais e não vai entrar água na bota aqui Mas ali pra lá, pô Aqui já tá quase pegando na Na canela O meu já entrou tudo aqui Por cima aqui, velho Olha o bagulho de coruja aqui, rapaziada Isso aí é louco, metei a cara Isso aí é uma sucurida Só foi É, doido, cara Tá bem pra baixo, assim Será? É de onça Olha as libélulas Ó aqui, ó Aqui no matinho não afunda tanto, cara Cara, pensei que não ia ter nada Só esse brejinho aqui Esse pá tem mais pra frente lá Será? Fora que choveu no começo da semana E daí dali pra cá já bateu o sol direto, né, velho? Já Checa muito rápido Uhum Checa muito rápido mesmo Ainda mais quando é cheio de terra, assim Só a gente tentar descer pro Monza ali, hein Aí, pô Vai Correndo ali Correu pra cá Então, vai Tá no mato aí Só se for cobra-cega Vai preta? Vai saber Deve ter vários tipos Classes Isso é desgraça Na minha opinião, isso aí não é cobra, não Mas a cabeça é igualzinha de cobra, cara E comprida Aí, rapaziada Mais um videozinho aí na pedreira Com o famigerado Robert A gente meio que deu fogo ali, galera Tinha uma cobra ali Não sei se pegou na câmera Vai beber uma água já? Beleza Ó, tem um copo aqui, ó Pera aí Galera, a gente tá bem preparado hoje Aguinha Pãozinho e mortadela Acho que o copo nem chegou a estragar Nossa, minha mochila tá carregada Eu vi Ó, ele nem chegou a estragar o copo, velho Será? Nem amassou, velho O meu ali Ó Oi, nem um marquinha Já serve um bagulhinho aí pra mim Vamos tomar uma água aqui, rapaziada Só essa água que ficou O cara não se sujou tanto, né? Só a água se sujou mais que a moto dele Tem coisa de lente? Eu não tô tão hard core hoje Mas pelo menos tô tomatizado em dar queda Daqui um mês, por aí passa o trauma Mas é, velho Queria mais um bagulhinho Aí, velho, só a gente decantar essa água aí já era Ali, ó Fiquei igualzinho a essa água Fiquei dessa cor aqui Pedra, carvão, areia Areia Já era Mas é isso, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Me segue aí no Instagram Vai estar aparecendo aí na descrição E até a próxima, galera Falou!